Como auxílio de uma régua, eu faço marcações com a distância de 8,5 centímetros. Utilizei a caneta em gel para fazer essas marcações. A distância entre o decote do vestido e a primeira marcação que fiz foi de 2,5 centímetros. A partir daí, eu comecei a marcar 8,5 centímetros de distância. Fiz a marcação em uma linha reta e na linha lateral seguinte, eu intercalei as marcações. Fiz a marcação por todo o vestido da mesma forma, deixando 8,5 centímetros e meio de distância. Coloquei a linha na agulha e dei um nozinho na ponta. Vou vir em uma das marcações que fiz, vou dar um pequeno ponto. Vou dar mais um pequeno pontinho, pego a minha linha que está firme aqui no tecido e giro em volta da minha agulha de 3 a 4 vezes. Vou puxar. Com isso, ó, aqui vem se formando um nozinho bem reforçado. Primeiro pedraria que eu vou colocar será esse engrampado oval. Ele tem quatro furos, dois de um lado, dois do outro. A agulha passa reta, ó, de um furo para o outro. Então, aqui, eu vou dar um pequeno pontinho, mas aqui eu vou entrar com a minha agulha no tecido e vou sair um pouquinho aqui na lateral, pra poder passar por dentro do primeiro furinho. Que o furinho fica na lateral da pedraria. Então, pra ela se encaixar no meio, eu jogo a minha agulha um pouquinho aqui pro lado. Esse processo é bem simples, é só passar a agulha de um lado para o outro no furo da pedraria. Vou posicionar aqui a pedraria no lugar. Vou passar aqui, vou entrar bem rente com a minha agulha no tecido e vou sair do outro lado do furo. Deixa eu ajeitar aqui meu vestido, que eu tô sem posição. Pronto. Então, vou entrar aqui, ó, bem rente a pedraria e vou jogar a agulha para o outro lado da pedraria. Eu vou passar a minha agulha duas vezes em cada furo. Eu gosto de fazer isso pra deixar esse engrampado bem firme. Então, passei a minha agulha novamente por dentro do furo da pedraria. Agora, eu vou entrar bem rente a ela e vou jogar a minha agulha para o outro lado, um pouquinho mais à frente, ó. Tá vendo? O primeiro furo tá aqui, eu joguei a minha agulha um pouco mais à frente, pra passar por dentro do próximo furo. Puxo, puxo, entro aqui, ó, de um lado, saio do outro. Entro bem rente a minha pedraria e jogo para o outro lado novamente, porque eu quero passar por dentro desse furo duas vezes. Estou com a minha linha aqui do outro lado, entro no furo novamente. Pronto, já deixei essa pedraria bem presa. Agora, eu vou utilizar esse chatom, que é um chatom gota. O processo é o mesmo, ele tem dois furos de um lado, dois furos do outro. A agulha passa, ó, de um lado para o outro, por dentro do furo. Aqui, eu vou posicionar ela em cima desse chatom oval. Então, aqui, ó, eu vou entrar bem rente ao furo do meu chatom oval, a pedrinha amarela. E já vou jogar, ó, aqui pra frente, do outro lado, pra sair, ó, bem do ladinho do furo da minha gota. Então, eu vou puxar. Vou passar a minha agulha aqui por dentro do furo da gota. Vou entrar aqui rente ao furo da pedraria e vou jogar para o outro lado. Vou passar novamente por dentro desse furo. Vou puxar, vou entrar rente à minha gota e vou jogar um pouco mais à frente no próximo furinho. Puxo, passo a minha agulha por dentro do furinho da minha gota. Vou entrar aqui bem rente e vou voltar para o outro lado dela, pra passar por dentro novamente. Agora, eu passo aqui por dentro do furinho novamente. A próxima pedraria que eu vou utilizar será o navete. Essa pedrinha aqui, ó. Ela também tem dois furinhos de um lado, dois furinhos do outro. O processo de costura é o mesmo. Só que eu vou posicionar ela inclinada aqui do lado. Então, ó, vou entrar com a minha agulha bem rente ao furo da gota e vou jogar aqui para o ladinho do furinho do navete. Vou puxar. Espera aí que eu passei a minha agulha por dentro da linha. Pronto. Puxo. Passo por dentro do furinho do navete. Puxo. Entro aqui do outro lado do furinho e volto pra onde a minha linha está saindo. Puxo. Passo por dentro do furo novamente. Vou entrar bem rente à pedraria e jogar pro furinho à frente. Puxo. E passo a minha agulha por dentro do outro furo do navete. Vou entrar bem rente e sair do outro lado. Passo por dentro do furo do navete novamente. Como eu falei, eu passo duas vezes em cada furo. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja. Vou deixar o link aqui abaixo. Junto com as quantidades utilizadas. Agora, eu vou entrar bem rente aqui o furo da minha pedraria, do meu navete. E eu vou colocar um outro do outro lado. Então, posiciono aqui, ó. E jogo a minha agulha aqui para o outro lado. Bem do ladinho do furo do meu navete. Passo a minha agulha por dentro do furo do navete. Vou posicionar bem ele onde eu quero. Então, venho aqui, ó. Dou uma arrumadinha. Vou entrar de um lado do furo e sair de um lado da pedraria, perdão. E sair do outro lado do mesmo furo. Porque eu vou passar por esse furo novamente. Então, puxo. Entro aqui por dentro do furo que eu já passei. Puxo. Vou entrar rente aqui de um lado. Subir aqui para o próximo furo da pedraria. Passo por dentro desse furo. Entro rente e jogo a minha agulha para o outro lado. Para passar por dentro desse furo novamente. Pronto. Com isso, eu já aprendi as pedrarias. Passando duas vezes por dentro de cada furo. Agora, eu vou arrematar. Vou entrar bem rente aqui o furo da minha pedraria. E vou jogar a minha agulha para baixo dela. Agora, eu dou um pequeno pontinho abaixo dessa pedraria. Pego a minha linha e giro em volta da minha agulha de três a quatro vezes. Puxo. Com isso, eu fiz um nozinho bem reforçado. Agora, eu dou um pequeno pontinho embaixo da pedraria. E saio aqui do outro lado. Vou dar mais um pequeno pontinho. Só entrar com a minha agulha no tecido e sair do outro lado. Só assim, o nó fica bem reforçado. Pronto. O nó está bem firme. Agora, eu posso vir e cortar o excesso da linha. Se você ainda não me segue no Instagram, eu te espero lá. Esse processo, eu vou repetir em todas as marcações que fiz. E aí Legenda por Sônia Ruberti